Música Hoje, eu quero falar sobre, põe em ordem a tua armadura. Quem sabe que nós estamos numa guerra? Quem sabe disso? Vamos abrir em Efésios 6. Glória ao Senhor. O Senhor receba toda a nossa devoção. Seja agradável a Ele, o meditado do nosso coração, as palavras que saem da nossa boca, a intensidade do nosso amor. O quanto você ama o Senhor? O quanto você estaria disposto por Ele? A que você estaria disposto? Por Ele, Jesus. Pelo reino. Efésios 6, de 10 até 18. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares semestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a coraça da justiça, e calçados os pés, na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Amém. Pai, nós tomamos a Tua Palavra nessa hora. Senhor, a Palavra é mais Espírito, já era vida. Então, oramos para que haja a atuação do Teu Espírito sobre essa Palavra. Pai, no nosso coração, no coração de cada um, que está recebendo, aberto para receber essa instrução, em nome do Senhor Jesus. E seja para a glória do Teu nome, as Tuas menções, que quebram todos os juros, sejam derramadas neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Para que nós possamos colocar em ordem a nossa armadura, a primeira coisa que precisamos entender é que temos que ter convicção da identidade que nós temos. Porque esta armadura é de Deus e esta armadura é para filhos. Amém. 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 Para filhos. É uma proteção de Deus. Amém. Para nós que somos filhos. Eu não vou entrar nessa profundidade porque eu quero falar sobre a armadura. Mas quero começar com a questão da batalha. A batalha é real. Quem sabe que está numa batalha? Amém. Desde que nós saímos do mundo, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Saímos do mundo e viemos para o reino de Deus. Então, compramos uma briga. E o diabo está em guerra com os santos, que somos nós. Com a igreja, com o corpo de Cristo. Porque o mundo, jaz no maligno, está em trevas. Mas nós somos luz. Amém. E a luz vem para colocar em relevo, para denunciar as obras das trevas. Amém. A luz é uma denúncia. Onde ela está, ela denuncia o erro, a mentira. Amém. Certo? Amém. Por isso, há uma guerra contra nós. Amém. Há uma guerra, é uma batalha que é real. E o reino espiritual, ele é mais real do que o reino natural. Eu hoje. Porque todas as coisas começam, se estrategiam nesse reino espiritual. A tragédia é que nós estamos posicionalmente assentados nos lugares que ele esteja em Cristo. Nós podemos nos mover neste reino pelo Espírito. Glória a Deus. Mas muitos na igreja vivem de forma natural e são sucumbidos pelas circunstâncias e porgem quem está lá fora. vivem e creem, mas não usufruem do que creem. Porque todas as coisas não são automáticas. Nada é automático. Nós precisamos nos apropriar das promessas de Deus. Fomos chamados para perceber as coisas a partir do Espírito recriado e não mais pelos sentidos. Digo, eu ando por fé e não por vista. Então, toda a nossa vida e as circunstâncias que nos rodeiam, precisam ser percebidas pelo Espírito. Pelo nosso Espírito e não mais pelos nossos sentidos. Amém. E isto é um exercício. Amém. De fé. Na palavra de Deus, de conhecimento e fé. Porque o nosso ponto de observação mudou e o nosso entendimento das coisas como elas são também mudou. Amém. Ou precisa mudar. Amém. Porque se nós não somos do mundo, não podemos observar do mesmo lugar que as pessoas no mundo. E o nosso entendimento não é segundo esse lugar de observação. Nós observamos as coisas do reino espiritual. Amém. Certo? Do lugar assentado com Cristo. Do lugar de ser chato. E do lugar de autoridade. E o nosso entendimento também tem que ser outro. Se nós observamos de outro ângulo, nosso entendimento também precisa ser compatível com o que nós observamos. Se é que observamos. Deixando. Precisamos observar assim. Também nosso relacionamento. Nossos relacionamentos mudaram. Nosso relacionamento com Deus mudou. Amém. Agora o outro relacionamento de filho com o Pai. Amém. Um relacionamento de intimidade. Um relacionamento de herdeiro. Oh, glória a Deus. De responsabilidade. Amém, Senhor. Pelo reino. Amém. Que é a nossa herança. Oh, glória a Deus. E pelos projetos de Deus. Amém, Senhor. E o nosso, a forma de nos relacionarmos uns com os outros também mudou. Glória a Deus. Também mudou. Amém. E nós precisamos ter isso em ordem. Oh, Jesus. Colocar uma ordem nos nossos sentimentos. Amém. Nas nossas emoções. Amém. Amém. Uma ordem na nossa mente. Amém. Tem que ser tudo ordenado. Segundo quem somos agora. Nossa identidade. Segundo os princípios de Deus. Amém. Então, o que diz a palavra? Aquilo que nós lemos. A nossa luta não é contra o sangue. E sim, contra a carne e sangue. E sim, contra as ossas espirituais. Onde está escrito? Aí onde nós lemos. Olha aí. Amém. Versículo 12. Dois. Versículo 12. Não temos que lutar contra a carne e sangue. O que é a carne e sangue? São as pessoas. Nossa luta não é contra as pessoas. Amém. Nosso inimigo não é marido, esposa, mãe, pai, irmão, amigo, professor, pastor. Nosso inimigo não são as pessoas. Não é irmãozinho do seu lado. Nós temos agora consciência. Quem é nosso real inimigo? Nosso inimigo são os principados, as potestades. Nossa luta é contra o príncipe das trevas deste céu. O príncipe desse mundo, Jesus disse que é quem? O diabo. Ele é o príncipe desse mundo. Certo? Então, ele faz uma guerra aberta contra nós. Quem ele usa? Pessoas. Usa as fragilidades das pessoas. Mas nós não somos mais desse mundo. Então, nós não olhamos para as pessoas. E nós não nos reconhecemos aqui no reino, mas pela carne e sangue. E agora nós nos reconhecemos pelo Espírito. Diz a palavra. Nós nos reconhecemos pela nossa nova identidade. E mesmo que tenhamos um ou outro fragilidades, ainda, né? Mas sabemos que todos estamos em construção. Estamos sendo modelados. Formados. A imagem de Jesus. Certo? É uma consciência que precisamos adquirir. Fortemente. Por que há tantas guerras dentro da igreja? Por que há dissensões? Paulo diz. Por que vocês? Só em haver demandas. Lá em Romanos diz. Já vocês estão em completa derrota. Só em haver demandas. Um contra o outro. Já estão em completa derrota. Né? E ele pergunta. Por que você não sofre o dano? Sofre você o dano? Leve o dano. Jesus não levou o dano todo sobre ele? Leve o dano. Certo? Então, há muitas guerras dentro da igreja. Muitas disputas. Muitas igrejas. Hoje, denominações que são resultado de dissensões sérias. E muitas coisas muito sérias. De acusações. Muita coisa muito ruim. Que não foi isso que Jesus veio fazer. Veio comprar. Uma igreja que seja pura, imaculada. Sem manchas. Sem lugar. Sem defeito. E nós temos que ter em mente. O alvo. Amém? Olhar para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Então, a gente diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Nosso inimigo é o diabo. Digo, o inimigo é o diabo. É o diabo. E não as pessoas. Também diz que haverá dias maus. Jesus já nos avisou isso. Quando disse, no mundo tereis? Aflições. A verdade é maus. E nós temos que estar preparados para vencer os dias maus. E a nossa força vem do Senhor. No demais irmãos, em Deus. Fortalecemos no Senhor e na força do Seu poder. Ou seja, não andamos segundo a nossa força. Amém? Então, quando você se sentir fraquinho, você lembra? Eu não vivo pelo que sinto. Amém. Eu vivo pelo que creio. Amém? E a palavra diz, é tremendo. Que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, glorie-se nas suas fraquezas. Como Paulo disse, eu me glorie nas minhas fraquezas. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Quanto mais fraquinho eu sou, mais o poder de Deus pode aparecer na minha vida. Às vezes não compreendemos muito bem isso. Queremos transparecer para as outras pessoas que nós somos fortes. Né? Fortes. E talvez isso seja um lugar, talvez não é, um lugar escorregadilha na igreja. Porque a palavra diz, confessai os nossos pecados uns aos outros. Mas quando eu quero parecer forte para as pessoas ao meu redor. Então, eu não quero que a fraqueza apareça. Só que nós precisamos nos reconhecer pela fraqueza. Amém. Pela fragilidade. E não pela fortaleza. Porque não somos fortes. Se fôssemos fortes, Jesus não precisava ter moído na cruz. Isto repousa na raiz de orgulho e de rebelião. Mas nós somos frágeis sim. E precisamos desesperadamente do Senhor. E precisamos uns dos outros. Uns dos outros. Precisamos das orações uns dos outros. Precisamos de pessoas fiéis. ao nosso lado. Que possam nos ouvir. Amém. Que possam nos ajudar. Ombrear conosco. Para que não resvalemos os pés. Se a igreja andasse assim. Se a igreja andasse assim. Que maravilha, né? Que maravilha. Se não julgássemos uns aos outros. Se você não se escandalizasse com as coisas. Com a nossa peça ali. Se você não se escandalizasse com os flagelos na alma. Todos aqui chegamos com flagelos na alma. dilacerados pelo pecado. Pelas escolhas erradas. Pela contaminação do coração. Pela corrupção do nosso coração. O coração é corrupto mais do que todas as coisas. Aliás, não é só corrupto. É desesperadamente corrupto. Mais do que todas as coisas. E todos nós chegamos aqui assim. E se não tivermos o Senhor e a graça dele. E a misericórdia. Todos os dias renovados sobre a nossa vida. Deus amém, Jesus. Sucumbiríamos. Possumo dizer isso. Todos somos farinha do mesmo saco. Não importa o que você faz. Ou fez. Ou as prisões que ainda. De repente tem a sua alma. Deus está tratando. O Espírito está tratando. Às vezes uns se mergulham mais fundo. Outros menos. Por causa das circunstâncias da vida. Por causa de... Sei lá, Deus sabe. Né? Mas. Os flagelos são os mesmos. Eu costumo falar. E eu acredito sobre isso. Porque quando as pessoas estão dentro da igreja. Já estão ali. Deixaram de fazer as coisas. Olhem para as pessoas que estão lá fora. Com um olhar de julgamento. E esquecem que estiveram lá no mesmo lugar. E talvez em lugares piores. Mas a palavra em provérbios diz que quando nós julgamos os ímpios. Nós levamos a mancha dele. Viu? Porque nós temos luz. Nós já sabemos. E em vez de julgar. Nós temos que ser cheios de compaixão. Cheios da compaixão de Deus. Agora, se por um segundo. Um máximo de segundo. O Senhor verás o seu rosto. De qualquer um. De nós. Você seria tão tolo. Tão cego. Tão estúpido. Como qualquer pessoa lá fora. Então, não se glorie na sua força. Mas na sua fragilidade. Porque um dia o Senhor teve misericórdia de você. E de mim. Onde você estaria se não fosse o Senhor? Eu sei onde eu estaria. Eu já não estaria mais aqui. Já não estaria. Entre nós. Não estaria. Porque o Senhor mesmo falou que no final ia ser a morte. Então, eu acho que estava próximo. Ele teve que fazer uma intervenção. Porque estava próximo. Então. Nossa força veio do Senhor. E Apocalipse 12 e 11 diz. E eles o venceram. Como que eles o venceram? Queridos. Decorem esse texto. Apocalipse 12 e 11. Apocalipse 12 e 11. Marca na sua Bíblia. E decora. Coloca na tua boca. No teu coração. Na tua mente. Decora. Fale isso. Escreva. Bota na geladeira. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida na terra e na morte. Amém? Diga. Todo crente é um guerreiro. Todo crente é um guerreiro. Diga. Eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Paulo compara a figura da armadura com um soldado romano. Toda essa figura da armadura é a armadura que um soldado da época de Paulo usava. Soldado romano. Então, se um soldado romano veste uma armadura e não sai sem ela, né? Ele estava querendo dizer que o guerreiro da luz também deve vestir sua armadura e nunca está sem ela. Amém. O que é armadura? A armadura que temos. A gente acha que ele veste a armadura e sai. Estou voltando para vocês, pessoal. São coragem do justiço. E cinturão da verdade. Calçando os meus pés. Agora estou... Pronto. Se fosse assim, ia ser bom, né? Ele tipo... Voltou e... Virou... Tcharam, tcharam, tcharam. Muitos pensam nisso. Mas a armadura... Ainda mais em termos de super-heróis, né? Mas a armadura são os princípios de Deus na nossa vida. Amém. E ter esses princípios como o seu estilo de vida. Amém? Amém. Internalizado em você. Amém. Essa armadura, ela não... Não se coloca. Ela está, ela não sai. Amém. 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 E o que nós estamos fazendo hoje é ajustando esses princípios. Colocando em ordem a sua armadura. A nossa armadura. Amém. Amém. E que peças são essas? Ele começa. Estái, pois, firmes, singidos os vossos lombos com o cinturão da verdade. O que é a verdade? Comparar um cinturão. O cinto era de onde o guerreiro tirava a espada. Né? E esse cinto não é esse cinto infininho que a gente coloca, não. É um cinturão mesmo, grosso. Que completava a coraça. E esse cinturão, quando a gente usa um cinto, a gente usa um cinto para ajustar a roupa, não é? Que a gente usa. Pois é, o cinturão ajusta toda a armadura. Porque o cinto é a verdade. Protege, protege as partes baixas e ajusta a armadura. E quem é a verdade? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Paulo diz, deixai a mentira e falai a verdade. Quem é o pai da mentira? O diabo. A palavra de Deus, João 17, diz, a tua palavra é a verdade. Nós viemos do mundo de mentiras. Então, existe um entranhamento de mentira dentro do nosso ser. Entranhados. Nós viemos do mundo entranhado de mentira. E agora, nós precisamos renovar a nossa mente com a verdade da palavra de Deus. Os códigos da nossa mente, do nosso inconsciente, precisam ser renovados com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Romanos 12, 12 diz, mas transformai-nos pela renovação do vosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo deve ser verdade em nossa vida. O que a palavra diz? Este é o vosso sim, sim. O vosso não, não. E nós precisamos deixar a mentira. Amém. A mentira dos nossos lábios, a mentira dos nossos pensamentos, a mentira dos nossos sentimentos, da nossa alma. Muitas vezes tapamos o sol com a peneira, com mentiras, para não encarar a verdade. Amados, a verdade confronto. A verdade confronto. E muitas vezes, queremos fugir do lugar do confronto. E assumimos uma postura mentirosa. Mas o cinturão é da verdade. E o valor que declaramos, deve ser o valor que vivemos. Amados, isso é um exercício. Porque no nosso cotidiano, a mentira é entranhada neste mundo. E como nós vivemos neste mundo, nós temos que entender que não somos deste mundo. Amém? Então, precisamos viver a verdade. A luz da verdade expõe todo o engano. Jesus disse, vem aí o príncipe da mentira. Vem aí o príncipe deste mundo. E ele não tem nada em mim. Será que nós podemos dizer isso? Será? Vem aí o príncipe deste mundo e não tem nada em mim. Nós temos que dizer isso. Amém. Então, precisamos desse confronto. Amém, Senhor. Amém? Precisamos do confronto, do arrependimento. Amém. Da consciência da transformação, da mudança. Nos deixarmos nas mãos do Espírito para que possa trazer à luz a verdade. Amém. Das mentiras que ainda estão dentro de nós e do nosso viver, nos nossos relacionamentos e entranhados. Esse é o cinturão da verdade. Amém. A segunda peça da armadura é a couraça da justiça. A couraça da justiça era uma peça colocada aqui à frente que, em algum lugar, no tórax todo, né? No peitoral, no abdômen e uma parte das costas que protegia os órgãos vitais, principalmente o coração. E era feito de metal, uma de metal ou de um couro muito grosso, para a proteção do peito, abdômen, coração, pulmões, vísceras. Primeiros Coríntios 1,30 diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito sabedoria, justiça e santificação e redenção. A couraça ainda, justiça. Amém. A armadura não é nossa, viu? É de Deus. A armadura, tomai a armadura de Deus. Que justiça é essa? É a nossa própria justiça? Nós temos a tendência de fazer justiça pelos nossos lábios, de nos indignarmos com as coisas e andarmos e até atuarmos, muitas vezes, com a nossa própria justiça. Mas acontece que nós fomos justificados pelo sangue do cordeiro. Amém? E a justiça que precisa ser feita na nossa vida é a justiça de Deus. Amém. Esta é a justiça perfeita. Amém. Esta é a justiça perfeita. Diz a palavra, nenhuma carne vai se gloriar diante do Senhor em sua própria justiça. E o nosso senso de justiça não serve para nada. Diz a palavra, a ira do homem não produz a justiça de Deus. A sua ira não vai produzir a justiça de Deus. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa justiça. Amém. Precisamos entregar ao Senhor as nossas demandas. Entregar as pessoas ao Senhor, entregar as circunstâncias ao Senhor, buscar o seu caminho que é mais alto, buscar os seus pensamentos que são mais altos. Ajustar essa parte, a curaça, proteger o nosso coração. Do coração, do coração, procede. As piores coisas, diz, né? Não vem a contaminação pelo que você bota para dentro, pelo que você come, mas vem a contaminação pelo que sai do coração. Não é isso? Mas a justiça de Deus, que é essa curaça, protege o nosso coração. Porque quando entregamos os sentimentos ao Senhor, quando entregamos qualquer demanda que temos na nossa vida ao Senhor, buscando a justiça de Deus, esperamos na sua providência. E não vamos agir na nossa justiça própria. Não vamos agir na nossa própria justiça. Amém? Estou entendendo, amados? O Senhor é a minha justiça. Ele é o meu advogado. Ele é o juiz justo. Ele é. E Ele vai fazer tudo perfeito. Na hora certa. Provérbios 4, 23, diz, Sobretudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. O coração é esse órgão vital, que representa os sentimentos e as emoções. No mundo, nós andávamos pelos sentidos. Mas no reino de Deus, nós andamos por fé. E por onde vem os ataques do inimigo? Pelas feridas da alma. A alma. Agora não estamos recebendo pagamento. Eu vou me levantar e vou lançar palavras precatórias contra o governo. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Eu tenho que orar pelas autoridades. E se elas são corruptas, eu vou orar para uma intervenção de Deus. Que a justiça de Deus venha sobre nós. Há muitos filhos de Deus que estão numa situação muito difícil hoje. Né? E não estão recebendo pagamento. A quem nós vamos clamar? Como diz a palavra? A ti eu vou clamar. Porque tu és a minha justiça. Amém. Amém. E ele é um juiz justo. Amém, Senhor. Espera porque ele vai. Ele vai atuar. Quando levamos as coisas de forma pessoal. E permitimos mágoas, rancores, amarguras. E outros sentimentos que se alojam em nosso coração. Essas são as feridas da água. Quando nós permitimos isso. A falta de perdão também é fatal. E isso não procede da justiça de Deus. Se Jesus me perdoou. E o senso de justiça própria é fatal. Vira uma arma contra nós. É uma arma contra nós. A coraça da justiça coloca sempre o Senhor à frente. Ele é o poderoso guerreiro. Ele vai adiante de nós para nos garantir a vitória. Você vai dizer, quem luta contra quem? Luta contra quem? Luta contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então quem luta contra você está lutando contra o poderoso. Amém? O poderoso. Tadinho dele. Tadinho dele. Que está lutando contra você. Está lutando contra o filho. Se você e nós que somos maus sabemos proteger os nossos filhos. Se eu chegar aí perto aqui da neném. Ela vai virar uma leoa em cima de mim. Você imagina em Deus. está lutando contra o filho. Está lutando contra o filho. Ele está lutando contra o filho. Então vamos esperar na justiça do Senhor. E Ele nos diz o próximo para ajustar as sandálias do Evangelho da Paz. As sandálias Interessante que as sandálias Têm a função de proteger os pés Eram as sandálias grossas E que tinham Umas sabiências Na sandália que não deixavam Escorregar Né? Nessa sandalinha que a gente compra Santália Eu estava vendo isso aqui Estava me lembrando, não sei quem lembra Que eu não sei As sandálias de pneu que se faziam O primeiro irmão fazia muito Sandálias de pneu Grossas, né? Era o solado Então, eu conheço de sandália mais grossa Mas deve ser uma sandália grossa Dessa, do guerreiro, né? Para evitar Escorregar Diga, para evitar escorregar Então, as sandálias Estão associadas A pregação do evangelho Aliás, a prontidão Para pregar O evangelho Eu sempre digo Para vocês Que o lugar de serviço É o lugar de segurança, né? Então, precisamos Colocar essas sandálias Estar sempre com elas Essas sandálias Que não nos deixam escorregar Porque quando nós estamos Com a prontidão De pregar o evangelho Nós estamos Num lugar de Segurança Amém? A caminhada do crente Também Fala mais do que as palavras Como que reagimos A cada circunstância As pessoas estão olhando Para nós Nós somos Testemunhas do Senhor Glória a Deus Que caminho escolhemos? Aí eu me lembrei Daquele livro Esses passos O que faria Jesus? Então você pode pensar Isso em meus passos O que faria Jesus? Nessa circunstância Nessa situação O que faria Jesus? Quantas vezes Somos reprovados Quando pensamos assim Meu Deus Levar o evangelho É levar o seu testemunho Viu? Quantas pessoas Estão trabalhando no reino Se o testemunho lá fora Peça Dá a volta Paga Suporna Rouba Misericórdia As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Mas as portas do inferno Estão prevalecendo Contra a igreja Por causa do testemunho Essa igreja Institucionalizada Certo? Porque tem os fiéis Jesus disse Sereis minhas testemunhas Tende paz com todos Nós somos Anunciadores Do evangelho Da paz Quão formosos São os pés Daqueles que anunciam As boas novas Aleluia Será que os seus pés São formosos? Muitos têm os pés formosos Porque passam de crente Compram crente de carros Para ter o pé macio Mas os pés do crente São formosos Porque anuncia As boas novas Nós somos conciliadores De Deus Com os homens E precisamos ser Homens e mulheres De paz Amém A paz é o árbitro No seu coração Passos firmes Testemunhas De Jesus Embaixadores Do rei Oh meu Deus Traz essa revelação Para cada um O escudo da fé É o próximo Peça da armadura De Deus Para nós Sem fé É impossível Agradar a Deus O escudo Era um escudo grande Que se escondia Todinho lá dentro Era com o peito Assim Escondia tudo lá dentro Assim Tomar A fé É tomar como verdadeira A palavra de Deus E aplicá-lo na sua vida Você tem fé na palavra? Amém Ter fé E não praticar É balela Fé significa Tomar por verdadeira O que diz aqui? Pois isso é verdade Na minha vida O que é que o sentimento Diz? Não vale nada Verdade É o que está aqui A verdade A verdade É o cinto Né? E o escudo da fé A fé Na palavra Nas promessas de Deus Firme Nas promessas Do meu Salvador Amém? Firme Nas promessas A palavra Se fez carne em Jesus E hoje Ela está se fazendo Carne em Jesus Eu gosto disso Porque isso Não é uma Uma ideia Correta Do que a palavra Deve produzir Na nossa vida O alvo é ser Conforme a imagem De Jesus E a palavra diz Quando Jesus Foi concebido A palavra Se fez Carne E habitou Entre nós E vimos A sua glória Com a glória Do unigênito Filho E agora Essa palavra Está se fazendo Carne A palavra Se fez carne Em Nazaré Amém E a cada dia Está resplandecendo A glória Do Pai Isso dá a ideia O conceito Correto Do que a palavra Deve produzir Na sua vida E na minha vida Ela tem que se fazer Carne Ou seja Você tem que se tornar O que você Está aprendendo Os princípios Da palavra Amém Amém Para que a glória Do Pai Seja vista Através da sua vida Muitos têm a palavra Ela na mente Mas ela não é realidade Na vida Pode até falar Contar as histórias Mas não sai Como verdade Porque o seu testemunho Falou outra coisa Né Mas A fé A fé Na palavra Jesus Venceu O diabo Com as declarações De fé Amém Amém Da palavra Lança sementes de fé Em sua vida Em suas circunstâncias Você está lançando Semente de fé As sementes de fé Declara a vitória Amém O poder da morte Diz provérbios E da vida Está na Língua Amém Assim como Imagina a sua alma Assim você é Quanto crente Derrotado Pelas circunstâncias Quanto a população O povo no deserto Perdeu dez vezes A prova Eu fico assim Impressionado com aquilo E todas as coisas Que estão escritas Para o nosso ensino Estão escritas Então Fazemos bem Atentar para isso Certo Por que? Porque o escudo da fé Contra todos os dados E o dado Amém Fé em que? Fé em Deus Que em sua palavra Glória a Deus A palavra quer dizer O que ela diz Amém Aleluia O próximo É o capacete Da Salvação Salvação Quem é salvo aqui? Amém Amém Jesus Você tem certeza Da sua salvação? Amém Mais ou menos? Às vezes sim Às vezes não? Dependendo do dia Eu tinha que ter feito isso Não cabe A batalha começa na Mente O que que vem na mente? Setas de Dúvida Setas de Enfermidades Setas de Fracasso De Credunidade A mente é o campo de batalha Se você ganhar A batalha da mente Você ganhou A guerra Amém Aleluia A mente Capta as visões Imagens Sugestões Gênesis 3 1 Nos dá A A A A A O quadro O quadro da batalha da mente Por que? Satanás vem e chama a atenção De Eva Para um Fruto Proibido Que Deus falou para não O limite Para não ultrapassar E ele então Faz ela Olhar O que traz As imagens da mente São os Sentidos Aquilo que nós Captamos do mundo Nossa mente é um computador Nossa cabeça é um computador Então entra na mente E é sempre no mesmo processo Tudo começa com uma Visão Deus teve uma visão Do caos A terra era sem Forma e vazia Mas ele Sobre aquela visão O que que ele lançou? Uma palavra de fé Uma semente poderosa Haja luz E ouve luz Amém Nós somos detentores Da palavra mais poderosa Amém Criativa Amém De vida Sementes de vida Amém Então o diabo Veio e lançou Uma imagem Da imagem Veio um sentimento Do sentimento Veio o desejo O desejo Casado com a vontade Gera Gera a ação Então a palavra diz Vendo a mulher Vendo a mulher Então ela olhou Vendo o que o fruto Era Bom de se comer Agradável A vista Bom para dar Entendimento Ela fez uma análise Não fez? Vendo a mulher Olha a imagem Entrou Ela captou A imagem do fruto Despertou Um desejo Certo? Ela se fixou Naquilo ali Esse desejo Casou com a vontade E gerou A transgressão É da mesma maneira Que ele age Até hoje Na mente Porque tudo Começa com uma visão É um propósito A visão Gera um propósito Como é que é? Forma uma Imagem Fala imagem Desperta um Sentimento Aguça o Desejo Casa com a vontade Leva a ação Vai percorrer Este caminho Invariavelmente Então o que você tem que fazer? Ordena a sua mente Mente passiva É algo fácil das trevas Os antigos já falaram Que Mente vazia Todo mundo sabe Mente vazia É a oficina do diabo E a palavra Nos ordena Cuidar da nossa mente Que significa Cuidar da mente Filtrar Os pensamentos Segundo A palavra De Deus Que você Teve conhecido Felipenses 4 Marca na sua Bíblia Decora Escreve na geladeira Bota lá na geladeira É feste Tudo que é Verdadeiro Tudo que é Honesto Tudo que é Justo Tudo que é Puro Tudo que é Amável Tudo que é De boa fama Tudo que é Virtuoso Tudo que é Louvável Isso Pensai Não está escrito aqui Por que você agasalha Outro tipo de pensamento? Porque você não toma por verdadeira A palavra de Deus Ora mentira Vamos botar a verdade Na nossa vida Amém Amém Tem que passar por esse filtro Tem que passar por isso aqui Vai pensar É verdadeiro É honesto É justo É puro Tem que vigiar Nós vamos ter que Fazer esse exercício Temos que vigiar Porque nós temos A mente de Cristo Amém Aí você vai fazer uma prova E vai dizer Eu tenho a mente de Cristo Não é assim não Olha eu tenho a mente de Cristo E vou passar Porque nós Nesse tempo Queremos apertar o botão E que tudo aconteça Queremos que tudo seja automático Não é assim não Agora eu vou lá fora Eu vou vestir a armadura Mas tua vida está Tuta Você acha que a armadura É o casal Que você botou Para sair do frio Princípios Princípios Aprenda a vestir a armadura Aleluia Aprenda Porque na verdade A armadura é uma pessoa A armadura é Cristo Amém Revestimos Revestimos de Cristo Amém Amém Aquilo era uma figura Nossa proteção Nossa autoridade É estarmos revestidos De Cristo Jesus Quem foi o primeiro Que reconheceu Que Jesus era o filho de Deus Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Vocês não sabem Quem foi o primeiro Reconheceu? Hã? Foi o diabo Porque todos os demônios Onde estivesse Quando ele passava Vinha e se prostrava Que tem de nós Que agora Tô filho de Deus Ele sabia Por quê? Torreio espiritual Foi os que primeiro Reconheceu Se você estiver Revestido de Cristo Quem é o primeiro Que vai reconhecer? Aleluia Porque ele sabe Que você sabe Que ele sabe Que você sabe Quem é ele E ele sabe Que você sabe Que ele sabe Que você é Essa convicção Nós temos que ter Aleluia Amém Temos que ter Nome de Jesus Então Essa é a descrição Da mente do nosso mestre Imagina a mente de Cristo Eu tenho a mente de Cristo Mas como é a mente de Cristo? Tudo que é verdadeiro Honesto Justo Puro Amado De boa forma Virtuoso É isso É isso que ocupava a mente Do nosso Senhor É isso que deve ocupar A nossa mente O capacete É da Salvação Amém? O capacete É da salvação Nascemos de novo Nós somos uma nova criação Nós precisamos ter Essa convicção É no nosso interior O Espírito Testifique Nosso Espírito Que nós somos Filhos de Deus Se há alguma dúvida Alguma dúvida Em você Tem que trabalhar isso Amém? Porque sem nascer de novo Não entra no reino de Deus Amém? Não deixe nada A palavra A certeza Do seu novo nascimento E a palavra Também diz Desenvolvei A vossa salvação Amém? Eu quero dizer pra você Que a cruz É só a porta De entrada Tem muita coisa Depois Pra crescer Muitos ficam lá na porta Entram na porta Ficam parados lá Tem que desenvolver Amém A salvação E o primeiro território A ser conquistado É a terra da mente A terra dos sentimentos E a terra da vontade Amém? É o seu primeiro território E a espada do Espírito Que é a Palavra de Deus Essa é a única arma ofensiva Puxa! Você vai tirar a espada e É a nossa arma ofensiva É a palavra de Deus Palavra mais Espírito Gera Vida A palavra precisa ser real Na sua vida Amada Buscada Decorada Compreendida Palavra mais Espírito Palavra revelada Amém? Amém! Palavra na boca e no coração Princípios Mandamentos E promessas Na sua boca E no seu coração Jesus venceu a tentação No deserto Com a Palavra Palavra Amém! Golpe certeiro Amém! Amém! E é preciso conhecer Todo o conselho de Deus A palavra diz Que o Espírito nos fará Lembrar de todas as coisas Mas se você não lê a palavra Se você não medita na palavra Você não conhece a palavra Você já sabe Porque quando nós buscamos a palavra Nós vamos nos tornando a palavra Essa é a palavra Glória a Deus Está no coração Está revelada Amém! Em nós Aleluia! Amém! E Jesus venceu o diabo Vem com a palavra Tirou o texto Fora do contexto Mas Jesus disse Também está escrito Amém! Se imagina É muito legal isso Também está escrito Ah você falou isso Também está escrito Ele A batalha Ele ganhou A batalha da palavra Paulo falou a Timóteo Em 2 Timóteo 2,15 Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem de que se Envergonhar Por quê? Maneja bem A palavra da verdade Mas pastor Eu não sou obreiro Amado Todo mundo A armadura é só para a pastora? Não Ah então você Se você não é obreiro Você não vai ter acesso a armadura A armadura é para todos Filhos Servos de Deus Amém! Não pense que você Mas eu não sou Eu não quero Não tem escuro Ele falou E de por todo mundo Eu quero te dizer Que se você passou Do reino das trevas Para o reino da luz Você já está em guerra Com o diabo Não adianta você esconder lá No último banco Não está? Nem debaixo Nem debaixo da cadeira Porque ele vai lhe achar Ele vai lhe achar E os primeiros São os que estão na retaguarda Esses são os primeiros A serem achados São os que estão na retaguarda Os mais fraquinhos Vai Para chegar no chefão Não é? Então são os primeiros Vamos esconder lá naquela igreja Que não tem batalha espiritual Tadinho Amados É melhor estar lá Na primeira fileira Amém Porque você está adestrado Você sabe lutar Você enxerga o inimigo Não entra Você não está enxergando Nem por onde ele vive Você está apanhando Você não sabe Não por onde ele vive Meu povo perece Porque ele falta Conhecimento Queira ser adestrado Como guerreiro da luz Que maneja bem as armas Com a mão direita E com a mão esquerda Amém? E que usa as armas Da luz Poderosas em Deus Para destruir as portadeiras Glória a Deus E termina Orando Todo o tempo Vigiando Com súplicas Por todos os sãos Porque somos um corpo Somos um corpo Estamos todos Numa mesma É Empretada Numa mesma batalha Amém? Orando o tempo todo É essa profunda comunhão Com o Espírito Santo de Deus Que vai revelando E vai revelando E abrindo os olhos E ensinando Revelando A palavra De Deus Amém? Amém? Amém Vamos ajustar Porque a armadura É revestir-se De Cristo E está escrito Lá antes da armadura Está dizendo Para nos revestirmos De Cristo Amém Estamos Revestidos Do Senhor Amém Vestir a armadura É estar Revestido De Cristo Amém? Não é uma peça Dissociada Da nossa vida Cristã Da nossa Comunhão Com o Senhor De permitir Que o Espírito Forme uma nova Identidade Em nós A armadura É Jesus Amém Jesus é a nossa justiça Amém Jesus é a verdade Amém Ele é a salvação Glória a Deus Em Cristo Nós temos a fé Pelo Espírito A fé na hora de todos A fé na hora pelo Espírito Amém Amém É Ele que Nele que ordenamos A nossa mente Na salvação Amém Ele é o nosso escudo As nossas sandálias Glória a Deus A paz Cristo é A nossa paz Ele é o príncipe Da paz Então a armadura É uma pessoa Tudo se resume Nele Jesus Amém Ele é o cara Glória a Deus Glória a Deus Temos que entender isso E todos os dias Quando fomos Nos revestir Da armadura Não como algo Que você coloca Destituído Que é uma peça Destituída Apenas aquela peça Não É a salvação E você declara Eu sou salvo em Cristo Antes Eu coloco a armadura Capacete da salvação Cristo Jesus Me salvou Ele me lavou Com o sangue Do cordeiro Eu nasci de novo Faz declarações de fé Você vai colocar o cinto da verdade Eu coloco o cinturão da verdade Que ajusta a minha vida A verdade da palavra de Deus A verdade Dos meus caminhos Dos meus pensamentos Eu amo a verdade Jesus é a verdade Que expõe toda mentira Que ainda há em mim Em nome de Jesus Que vem à luz da verdade A minha mente Aos meus sentimentos Aos meus pensamentos E você coloca As sandálias do Evangelho da paz Não vão escorregar Nos meus caminhos Amém Eu vou escolher certo Correto Vou andar segundo a paz Na minha boca Verá a palavra De paz A palavra das boas Novas Serei cheio Da compaixão De Deus E aí você veste Da armadura Não só para uma Proteção pessoal Mas para ser Um agente De Cristo Na sua geração